Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, eu estou aqui acompanhado dele, sempre que ele está aqui há uma explosão de audiência, seja bem-vindo, Aloysio Guigino. Oh, explosão? É, explosão. Tá bom, um abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É isso aí, seja muito bem-vindo. A você, Eduardo Araújo, pela admiração que me derrota. Com certeza. E ela, aqui à minha esquerda, Maria de Fátima Miranda. Muita paz que Jesus nos guarda. E nos acompanhando lá do seu carro, numa expiação, numa prova e numa expiação, Nelson Tavares no engarrafamento. Ele está no seu radinho de pilha, não é de pilha, é radinho do carro, né? Radinho do carro. Nelson Tavares, tenha fé em Jesus. Nelson, você vai conseguir chegar, nem que seja, para o segundo bloco. Então, não deixe de vir e fique nos acompanhando aí no radinho. Tá bom? Então, um grande abraço ao Nelson Tavares. Vamos rezar aí para que o Nelson consiga vencer a prova do trânsito. E chegue, pelo menos, para o segundo bloco. Ele está a caminho. Então, estamos aqui juntos com o tema hoje, provas e expiações. Já falei aí da aprovação que o Nelson está passando no trânsito do Rio de Janeiro. E nós temos todos que enfrentar na vida as provas e as expiações. Vamos tentar entender melhor hoje o que significam a prova e a expiação em nossas vidas. Você que está chegando, já sabe dos convidados, já sabe do tema. Agora é hora de você se engajar no programa, participar. O telefone 3386-1400. É o telefone da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400. E o Aloysio me pediu hoje para eu dar uma ênfase grande na questão do telefone. Ele quer que passe de pelo menos 100 ligações hoje. A Cheirinha vai ficar muito animada. Ela está ansiosa por isso. Ela até sumiu do telefone. Ela abandonou o telefone ali. Cheirinha volta porque hoje promete 100 ligações, pelo menos, que o Aloysio pediu. Então, você que acompanha pelo ZYJ462-1400 kHz AM, você tem a possibilidade, sim, de participar do programa. Você que acompanha no seu radinho de pilha, um grande abraço à dona Adalgisa. A imensa nação que acompanha a Rádio Rio de Janeiro pelo radinho de pilha e elétrico também. E também mandar um abraço especial, que a Maria de Fátima Miranda me deu o recado, para a avó da Isabela. A Isabela tem nove aninhos e a Isabela é ouvinte do debate na Rio. Ela nos acompanha, não é, Maria de Fátima Miranda? Então, querida Isabela, obrigado pelo carinho. Fico muito feliz em saber que você está acompanhando o programa com nove aninhos. Meu filho tem cinco anos também. A audiência mirim está enorme aqui, Aloysio Guigino. Pessoal, as crianças estão adorando ouvir o debate na Rio. Não é isso, Miranda? Isso mesmo. Então, mande um abraço também para a avó da Isabela e para a Isabela. Para a turma do Amaral Ornelas, não é? Amaral Ornelas. Mandaram abraços a todos. Santo Espírita Amaral Ornelas. Então, que Jesus os abençoe. Então, um abraço para vocês. Participem, liguem 3386-1400. Participem também pelo WhatsApp 984867633. 984867633. Você manda mensagem pelo WhatsApp, mensagem de texto e a gente recebe aqui direto no computador. Também pode participar vendo o programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioreadejaneiro.am.br Pelo site, você vai no menu. Lá no menu, que fica no canto superior esquerdo do site. Você tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Você do Facebook também. Muito obrigado. A Xelinha voltou. Acabei de ver. Xela, se prepara que o Aloysio pediu mais de 100 ligações para hoje. Então, você do Facebook, seja muito bem-vindo, curtindo, comentando, compartilhando o nosso programa. A gente geralmente tem mais de 100 compartilhamentos por programa. Isso tem sido muito importante na divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Nós agradecemos. Por falar em Facebook, eu tomei um puxão de orelhas da nossa ouvinte Cristal Rangel. Ela falou, Eduardo, você divulga as perguntas no Facebook e não responde. Então, me comprometi com a Cristal. Hoje, nós vamos começar respondendo as perguntas que eu coloquei lá na divulgação do Facebook. As perguntas que já foram deixadas pelo pessoal ao longo da semana. E aí, depois, a gente vai tentando trazer as participações que as pessoas vão trazendo hoje. O Aloysio prometeu que vai ser sucinto nas respostas. A Isa Miranda também, para a gente tentar ao máximo responder a maior quantidade possível de pessoas. Sem mais delongas, vamos tentar aqui já trazer o texto que serve de base para o nosso programa hoje. É um texto publicado pelo site da Federação Espírita Brasileira. Eu vou ler alguns trechinhos deste texto. Foi publicado, escrito pela Marta Antunes Moura, da FEB. O título é As Provas e Expiações como Mecanismos Evolutivos. E ela diz que um dos princípios da doutrina espírita é a reencarnação. Entendida pelos orientadores espirituais como necessária à evolução humana. Pois uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o Espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e de desfazer de todo o mal que traz em si. Para nos auxiliar no processo ascensional, Deus nos concede o livre-arbítrio. Uma vez que se o homem tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Podemos, então, afirmar que o ser humano é o árbitro do seu destino e que cada escolha, independentemente das suas motivações ou justificativas, acionam a lei de causa e efeito em qualquer plano de vida que se situe, o físico ou o espiritual. O uso do livre-arbítrio são ações que provocam reações no tempo e no espaço. As boas escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provações ou expiações que se configuram como mecanismos evolutivos moduladores da lei de causa e efeito, claramente consubstanciada no planejamento reencarnatório de cada indivíduo. Daí o espírito Emmanuel afirmar, a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Percebe-se, portanto, que a prova assemelha-se a uma corrida de obstáculos que têm o poder de impulsionar o progresso humano. As provas sempre existirão, mesmo para os espíritos superiores, por se tratarem de desafios evolutivos. A expiação, contudo, representa uma contenção temporária da liberdade individual necessária à reeducação do espírito. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec lança outras luzes a respeito do tema, quando explica que o arrependimento das faltas cometidas é o elemento-chave para liberar o espírito das provações dolorosas e das expiações. O codificador assim se expressa. O arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Nesses termos, a libertação do espírito, ou reparação, indica ser a etapa final da expiação. Porque perante os códigos divinos, não nos é suficiente expiar uma falta. É preciso anulá-la definitivamente. A vida do espírito imortal pela prática do bem. E ela conclui dizendo o seguinte. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros nesta vida por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto o mal lhes tenha feito anteriormente. Então está aí a página do Portal da Federação Espírita Brasileira, falando sobre as provas e expiações como mecanismos evolutivos, escrito pela nossa companheira Marta Antunes Moura. E agora vamos já trazer o Aloysio Guigino para responder a pergunta da produção do programa para esclarecer para o nosso ouvinte, afinal, Aloysio Guigino, o que são provas e expiações? Qual a diferença entre elas? Nosso abraço, amigos ouvintes. É interessante nós entendermos bem o que significa prova e o que significa expiação. Nessa página que nós temos como base aqui hoje, nós temos uma chamada em que diz que as provas sempre existirão, mesmo para espíritos superiores, por se tratarem de desafios evolutivos. Mas quando buscamos o entendimento do que vem a ser uma prova, nós verificamos que não necessariamente significa sofrimento, como é o caso da expiação, mas sim a aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes a que será submetido o Espírito encarnado. Quando nós falamos de expiação, nós estamos, então, quando nós falamos de prova, nós estamos olhando para frente, para o futuro, certo? Aquilo a que nós nos submetemos ou estamos submetidos para demonstrarmos como nós estamos diante dessas dificuldades. Isso é um investimento. Quando nós falamos de expiação, nós estamos falando de o nosso compromisso conosco de superarmos, de mudarmos alguma coisa fruto daquilo que nós fizemos de respeito ao passado. Então, expiação de respeito ao passado, prova de respeito ao futuro. Agora vamos ouvir Maria de Fátima Miranda, explicando para o nosso ouvinte, Miranda, o que são provas e expiações, qual a diferença entre prova e expiação. As provas nos impulsionam a lei de progresso. E todos nós temos a oportunidade de estar sempre renovando. As expiações é corrigida do passado. É justamente quando nós somos convidados a reparar aquilo que de alguma forma nos comprometemos, mas precisamos primeiro nos arrepender. Então, no caso da expiação, nós temos que identificar em nós a fraqueza que gerou aquele problema que nós estamos lidando, nos arrepender e expiar para mais tarde corrigirmos em nós e naqueles que ferimos o mal que espalhamos. Então, agora, como prometido aí, a Cristal Rangel cobrou e a gente vai cumprir. Vamos trazer as perguntas que foram divulgadas no meu Facebook durante a semana para que vocês já pudessem ir pensando sobre o tema de hoje. E uma das perguntas que a gente colocou, Aloysio, é a seguinte. Por que algumas pessoas são resignadas e outras revoltadas diante das mesmas dificuldades, isto é, das mesmas provas ou da mesma expiação? Um exemplo. Você tem ali, às vezes, num hospital, você vai visitar uma enfermaria. A enfermaria é onde tem várias pessoas ali juntas. Tem gente que fica num quarto particular, tem gente que está numa enfermaria. Eu lembro que quando o psicólogo, eu fiz estágio no hospital e era muito interessante observar a reação de pessoas dentro de uma mesma enfermaria. Às vezes, duas, três pessoas. Umas felizes, brincando, outras revoltadas, outras tristes. A prova era a mesma. Estavam doentes, estavam enfermos. Mas a reação de cada um àquela prova é diferente ou àquela expiação. Como entender isso? A gente coloca sempre uma coisa que é muito interessante. A dor é igual. A dor dói. Dói para todos nós que estamos submetidos àquele tipo de acontecimento, ou àquela dificuldade. Mas o sofrimento é como nós encaramos e vivenciamos essa dor. Você acabou de dar um exemplo aqui. Numa enfermaria onde todos que ali estavam eram submetidos a um mesmo processo doloroso, a mesma dificuldade, a postura, a resposta de cada um era diferente da do outro. Para uns, o sofrimento era insuportável. Para outros, esse sofrimento era perfeitamente suportável. Nós temos que ter conosco uma ideia daquilo que nós podemos mudar, daquilo que nós não podemos mudar, e temos uma consciência, uma busca do conhecimento que nos leva a diferenciar uma coisa da outra. Então, a prova, quando nos é colocado, toda expiação é prova. Isto é, toda expiação promove para cada um de nós dificuldades. Não há dúvida a respeito. Agora, a maneira como nós enfrentamos essas provas, essas dificuldades, sejam elas provas ou sejam elas expiações, é como nós respondemos a elas. Nós respondemos como aprendemos dentro do Evangelho, com resignação, paciência e coragem, ou nós nos revoltamos. E temos um amigo que já falecido, já desencarnado, mas era uma pessoa muito admirada, um homem de bem, e que ele dizia o seguinte, não reclama não, quanto mais reclamar, dói mais. Então, a gente tem que ter uma ideia daquilo que nós provocamos, daquilo que nós não provocamos, e aquilo que nós não provocamos, nós aceitarmos que se está acontecendo é que tem uma necessidade. Porque todos nós sabemos que o Pai é infinitamente misericordioso e justo. Nelson Tavares informa agora que continua lá preso ao trânsito, e ele diz que acha que não vai dar tempo. Isso é uma prova. Nelson Tavares, os ouvintes estão pedindo para você vir, nem que seja para os últimos dez minutos do programa, não é, Luiz? Nem que seja para despedida. Nem que seja para falar, oi, tchau, muita paz a todos. Então, estamos aqui esperando você, hein, Nelson Tavares? Está te cobrando expiação. É, deixa ele. Maria de Fátima Miranda, outra pergunta que tem aqui no Facebook, que a gente já tinha deixado, é a seguinte, qual a causa geradora das provas e expiações? A gente leu no texto inicial da Federação Espírita Brasileira, a nossa Marta Antunes Moura falando sobre isso. O que que gera, através da lei de causa e efeito, as provas e as expiações? As provas, a lei de progresso nos convida a experiências, não é? E as expiações, nós não podemos escolher, porque já são consequências de atos infelizes. Quando nós reencarnamos, nós temos um objetivo, dois objetivos bem evidentes. Primeiro, desenvolver a nossa capacidade para lidar com as situações difíceis que a vida nos traz como aprendizado. e a outra, a superação das nossas tendências ainda inferiores, não é? Então, as provas, a lei de progresso nos oferece. As expiações, nós não podemos escolher. A nossa rebeldia faz com que entremos em conflito conosco mesmo e tentamos fugir da nossa responsabilidade. Isso agrava tudo. Aloysio Guigina, essa aqui é boa para você. Existe casamento de prova ou expiação? Não, existem uniões para superação de dificuldades, muitas vezes. Existem uniões para caminharmos juntos e nessa primeira colocação de um casamento de dificuldades, etc. É um casamento onde ocorreu sem que houvesse a presença efetiva do amor. É uma união, muitas vezes, por várias razões, não vou entrar no mérito, mas a ausência do amor é efetiva. E quando a ausência do amor é efetiva, nós não estamos diante de duas pessoas que comungam de mesmos propósitos, de afinidade. Então, o que vai acontecer? Disputas, dificuldades nessas relações, que também não ocorrem por acaso. Acaso não existe. Tem uma companheira muito querida que dizia que acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Então, isso é o que nós temos que entender. Se nós estamos juntos, foi porque nosso livre-arbítrio assim o determinou. Por boas causas ou por outras causas. Mas, de qualquer maneira, nós estamos juntos para podermos superar as dificuldades e podermos transformar essas dificuldades em afinidade, formando aquilo que a espiritualidade nos diz que é a verdadeira família, que é a família espiritual que se forma e se mantém através da afinidade e do amor. Você foi casado durante quantos anos, Aluísio Guigino? 50 anos menos 4 meses. Então, isso foi uma prova ou foi uma inspiração para a sua esposa? Não, isso foi uma inspiração. Tá certo. Olha, gostei da resposta, hein? Vai aprendendo. Ele é bom, ele é bom. Maria de Fátima Miranda, mais uma aqui. Jesus teve que passar por provas e expiações? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Jesus, na sua jornada evolutiva, também foi igual a nós. Foi gerado, criado por Deus, simples e ignorante. Então, ele passou por provas e expiações. Quando ele chegou à condição de espírito puro, porque nós vimos que na página as provas têm continuidade, até para os espíritos superiores. Mas quando se conquista a condição de espírito puro, aí já não tem mais necessidade de provas, porque eles já são aqueles que vão cumprir os designios de Deus no universo. Então, Jesus de Nazaré, na condição que chegou à Terra, encarnando aqui como modelo e guia, ele já é espírito puro. Aqui ele não vivenciou nenhuma prova e expiação. Todas as lutas que ele enfrentou fizeram parte do planejamento dele para nos dar aulas. Na condição de mestre, ele pontuou tudo o que precisava nos ensinar como roteiro de iluminação. Então, na condição de espírito imortal, ele passou por uma jornada de provas e expiações. Mas na condição hoje de modelo e guia da Terra, ele não veio aqui até nós para passar por nenhuma prova nem expiação. Agora, Luiz, o Manuel Taroquela já deixou com antecedência a pergunta dele, dizendo o seguinte, Olá, Eduardo e equipe. Ótimo tema. Aproveito para fazer uma pergunta. Uma mãe que dá à luz a um filho com determinada síndrome, que vai durar por toda a vida dele, estará vivendo uma prova e ele uma expiação? Olha, nós temos sempre um hábito infeliz de queremos determinar o que é prova e o que é expiação. Não sabemos, certo? Não sabemos. Existe sempre uma razão que está fora do nosso alcance, fora da nossa compreensão, porque nós não alcançamos os desígnios e a justiça divina. Uma coisa é certa, e quanto a isso nós não podemos ter dúvida. A situação que nós nos deparamos de dificuldades, vamos chamar assim, elas têm uma razão de ser. E esta razão de ser está em necessidade que nós temos de aprender e desenvolver em nós as necessidades que nós ainda apresentamos. Então, no caso que foi citado pelo nosso companheiro... Deixa eu ver aqui, é o Manuel. Deixa eu ver que está aqui o nome dele. É, o nosso querido companheiro. Manuel, Manuel. Ele coloca uma família em que o que nasceu vem com uma síndrome, uma coisa qualquer que vai perdurar a vida toda. Para esse espírito, porque ali está um espírito, o espírito não tem a síndrome. O que ele vai passar é uma dificuldade que é inerente à situação em que ele se encontra e que promove para ele uma dificuldade, um sofrimento, uma prova ou uma expiação. Ou uma expiação. Vamos lembrar que toda expiação é prova, mas a prova não necessariamente é a expiação. Então, é algo que ele necessita e a justiça e a misericórdia divina promove a ele esta oportunidade como espírito de aprender naquela situação. Mas para os pais que ali estão e que conceberam e vão ter aquele espírito naquela situação de dificuldade, também é uma situação que vai trazer para eles o aprendizado e a oportunidade de desenvolver uma coisa muito interessante, uma palavrinha pequena, mas que tem um valor e tem uma necessidade de estar presente em cada um e em todos nós, muito grande. O amor. Então, é isso que nós vemos nessa constituição dessas famílias que apresentam essas dificuldades. Sempre será oportunidade para um e para outro. Estamos aí, chegando já no final do primeiro bloco. Vamos para o intervalo. Já, já voltamos respondendo a pergunta aí de todos vocês, se Deus quiser. Já, já voltamos. Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, na companhia de Aloysio Guiggino, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares nos ouvindo lá do seu carro. Coitado, está preso na prova do trânsito, mas infelizmente está difícil. Hoje o Rio de Janeiro está com trânsito impossível. Então, um grande abraço, querido Nelson. Fique tranquilo. Estamos aqui vibrando para que você consiga chegar bem aí no seu destino. Agradecer a todos os ouvintes que estão participando. A Ângela Madeira falou assim, Olá, amigos, entrei só para compartilhar. Olha que caridade. Muito obrigado. É, Ângela Madeira compartilhando o programa e disse que vai ouvir depois. A Sheila Schneider, que é lá de Portugal, Aloysio Guiggino. A Vairo. Isso, mandando um abraço aqui para Aloysio. Ah, um abraço amigão para ela. Márcio Dutra, Ledir Tavares, minha mãe de Cé Santiago, Rita Pimenta, Adriana Rodrigues, Isaia Góes, conhece esse moço, Maria de Fátima Miranda? Está mandando um abraço aqui. Um abraço. Um abraço, Isaías. Carmen Lúcia Rocha, Vera Lúcia Veras. Eu perdi aqui muitos contatos que mandaram pelo Facebook. Vou tentar recuperar porque meu Facebook caiu e voltou agora. Então, quem mandou mensagem mais para o início, eu não estou conseguindo pegar as mensagens. A Eledir está aqui também. É Eledir ou Aloysio? É, ela fez uma colocação aqui, uma pergunta muito interessante. Fala aí, Aloysio. Diz que a Terra, nós todos sabemos e ouvimos isso sistematicamente, está entrando em fase de evolução, sempre esteve, né? Para um planeta de regeneração. Estamos caminhando para lá. Ainda receberá a Terra espíritos em situação de expiação? Já quer? Vamos responder, então. Vamos lá. Mãos à obra. Maria de Fátima fez uma cara de quem quer responder essa pergunta. Ah, é? Então vamos lá, Maria de Fátima Miranda. Pode responder. Ah, então tá. Então tá bom, vamos nós. Então vale isso. Ainda vai receber espíritos em situação de expiação, com expiações a fazer. Porque nós estamos num mundo de expiações e provas, onde prevalece o mal, onde a maioria, a grande, quase totalidade dos espíritos que aqui estamos, ainda tem contas a pagar. Agora, quando nós evoluímos e estamos caminhando para um mundo de regeneração, que não acontece de um dia para o outro, ainda existirá a presença do mal. Ainda existirá. Então ainda temos alguns, não com as expiações que nós temos hoje em dia, mas ainda com expiações para progredir. Mandata, fala Miranda. No livro Ceareiros de Volta, na mensagem Mostremos o Cristo em Nós, Bittencourt Sampaio, ele na mensagem, ele narra com as palavras próprias dele, como se os porões das trevas estão vazios. Então nessa proposta de regeneração e nesse ápice dessa transição moral da terra, nós podemos refletir que os espíritos que se comprasem no mal, os espíritos endurecidos, esses não retornaram à terra tão cedo. Mas em expiação sim, porque todo dia nós despertamos e reconhecemos equívocos e desejamos nos harmonizar. Hoje, a Maria de Fátima Miranda e a Luiz Guizinho estão afiadíssimos, respondendo rápido, muitas perguntas. Ó, Ricardo Antônio Baltazar, obrigado aí Ricardo. O Ricardo está parabenizando, eu já recebi vários parabéns. Hoje é dia do psicólogo, obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Um abraço a todos os nossos companheiros psicólogos, em especial o Valdenir Cruz, né? Meu mestre, participa aqui na Rádio Rio de Janeiro toda sexta-feira do programa Ouvindo Você, programa que sempre recebe vários psicólogos, psiquiatras, vale a pena. Toda sexta-feira, uma da tarde, com o Valdenir Cruz. E parabéns a todos os psicólogos e muito obrigado pelas felicitações aí dos amigos. Sônia Faia também, um grande abraço, querida Sônia Faia. Shirley do Rosário, que está vendo pelo Facebook e ouvindo pelo Radinho de Pilha. Essa daqui, ela está em todas com a Rádio Rio de Janeiro. Solange Pessoa, Cristiane Mendonça, mais quem aqui. Adriana Rodrigues, Rita Pimenta, Débora Jaraújo, Marta Batista. Nossa Marta Batista que estará hoje no programa Falando de Espiritismo, às 15 horas. Um grande abraço, Marta Batista. Luiz Felipe Coelho, olha ele aqui de volta. Maria de Fátima Miranda, diz o Luiz Felipe. Sua voz nos emociona e nos traz paz. Deus seja louvado. Olha, ela está emocionada, Luiz Felipe. Mandar um abraço para a Dona Ângela, também a mãezinha do Luiz Felipe. Um grande abraço. Sempre escuta 24 horas por dia a Rádio Rio de Janeiro. Dona Ângela, um grande abraço. Fátima Feitosa, Cláudia Ryan, também parabenizando os psicólogos, mandando um beijão para o Valdenir. Suelira Guiar, também parabenizando, muito obrigado. Vera Lúcia Veras, a Carmen Lúcia. Clélia Vargas Carvalho, enfim, muita gente participando. Você pode continuar a participar. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400, ou pelo WhatsApp, 984-86-7633. Miranda, muita pergunta. A primeira que está aqui, ó, boa tarde. Diante da nossa realidade nua e crua, penso que nascer e, principalmente, viver no Brasil é uma expiação. O que me dizem sobre a minha constatação? Quer dizer que viver no Brasil é uma expiação, Maria de Fátima Miranda? Viver no Brasil é uma proposta de iluminação, não é? Seríamos ingratos com Jesus se pensássemos e sentíssemos dessa forma, ainda que as tribulações sejam muitas, não é? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos encontrar, através da minha unidade de Chico Xavier, Humberto de Campos falando que o Brasil já é Pátria do Evangelho, não é? Não é porque os espíritas pensam ou desejam, é porque estavam nos planos de Jesus que assim fosse. E quando surgiu a proposta de povoar essa terra, foi permitido que Elio fosse as regiões mais sofridas da terra e recolhesse aqueles espíritos mais rebeldes, os falidos moralmente, os políticos corruptos, aqueles que faliram através da violência, para que tivesse uma chance nova aqui nessa terra. Então, quando nós vamos falar da política errada do outro, a nossa política no cotidiano, quando fazemos as nossas escolhas junto à nossa família, à nossa vizinhança, também tem muita corrupção. Então, nós não somos vítimas de ninguém. Mas, para resumir brevemente, por conta do horário, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, no item 14, Santo Agostinho, ele diz assim, Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na terra. Já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação do mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causas de perturbação para muitos. Tiveram de ser degredados por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe de conhecimentos que adquiriram. Então, na realidade, estar reencarnado na terra é uma bênção, especialmente no Brasil. Em momentos de reunião mediúnica, tivemos a oportunidade de ouvir depoimento de espíritos dizendo que no mundo espiritual, o Brasil é conhecido como a terra da solidariedade. E alguns espíritos recalcitrantes, porém cansados de belicosidade, pediam oportunidade de reencarnar aqui no Brasil, para sentirem em si mesmo a necessidade de se humildar. No Congresso Espírita de 2015, agora em outubro teremos o quinto, mas no quarto Congresso Espírita em 2015, nós ouvimos uma colocação, uma mesa redonda, onde participava o nosso querido Haroldo Dutra, em que essa questão foi colocada, de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ele fez uma chamada muito interessante, e que ele disse o seguinte, que o nosso planeta, e mais especificamente o nosso país também, é um grande hospital. E quando nós entramos num hospital, nós não gostamos de ver doentes. É isso? Será que é isso? Então nós temos que entender que nós estamos nesse hospital, e nós devemos agir como pelo menos auxiliares de enfermagem. É isso aí. Aproveita que você está com a palavra. A nossa ouvinte não se identificou, mas a pergunta é interessante. Ela diz assim, se estou sofrendo as consequências ruins de atos passados, errados, que tomei, tenho que apenas me resignar, ou posso tentar fazer algo para mudar a situação? Lembrando aqui que nós lemos Kardec, a recomendação de Kardec, no livro Céu e Inferno, Kardec diz o seguinte, Quando explica que o arrependimento das faltas cometidas é o elemento-chave para libertar o espírito das provações dolorosas e das expiações. Allan Kardec assim se expressa. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento, diz Kardec, suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. E aí, Aloysio Guigino? É, quando nós falamos que nós devemos enfrentar as nossas dificuldades com resignação, paciência e coragem, nós sabemos e entendemos o seguinte, A resignação significa uma aceitação de algo que nós não podemos mudar, certo? É a oração da serenidade, né? Aquilo que nós podemos mudar, nos esforçamos para mudar. Aquilo que nós não podemos mudar, eu não vou me revoltar com isso porque não vai adiantar nada. Eu tenho um amigo que já desencarnou que dizia o seguinte, Não se revolta não, porque revoltar faz doer mais, certo? Então, essa é a realidade, a resignação é uma aceitação diante de algo que nós não podemos mudar. A paciência é porque nós sabemos que tudo passa, certo? Tudo passa. As maiores dificuldades que nós vivenciamos hoje, passarão, assim como outras já passaram. E então, diante disso, quando Kardec coloca, e acabou de ser lembrado aqui, as três etapas do arrependimento, da expiação e da reparação, nós precisamos entender, em primeiro lugar, o seguinte, primeiro temos que reconhecer os nossos equívocos. E reconhecendo os nossos equívocos, nós nos arrependemos. Mas não adianta só dizer que eu estou arrependido, porque o arrependimento, para ser verdadeiro, ele carece, ele exige uma mudança de atitudes, uma transformação daquele que se equivocou naquele ponto, naquele fato. Sem isso, não há um arrependimento sincero. E o arrependimento, ele geralmente, ou normalmente, ele diminui a nossa necessidade de expiação, porque nós progredimos, certo? Pela dor ou pelo amor, certo? Isso nós todos sabemos. O Chico dizia que nós, para evoluirmos, temos que perder água. Aí ninguém entendeu nada. Aí ele dizia assim, tem que perder água, pelo suor do trabalho ou pela lágrima da dor. Ele com aquele seu jeito mineiro de falar. Então é isso. Nós podemos superar as dificuldades pelo suor do trabalho, pelo nosso esforço na superação dessas dificuldades que nós apresentamos. E a expiação, ou melhor, a reparação, é na nossa convivência. Quando nós estimulamos o amor ao nosso próximo, o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Eduardo, as virtudes são ativas no bem. Então não basta dizer, sou resignado e parar, porque resignação não é acomodação. Muito bem. É aceitação com trabalho permanente no bem. Muito bem. É uma resignação ativa. E a palavra termina com ação. Sim. Uma resignação ativa, não passiva. Não passiva. Eu não sabia, mas a nossa Cheilinha, ela além de atender o telefone, ela é médium. Ela recebeu uma mensagem psicografada de Nelson Tavares, de um encarnado. E o Nelson continua preso no trânsito, pede desculpas, pede perdão. E nós mandamos um grande abraço ao nosso querido Nelson Tavares. Desejávamos que ele estivesse aqui conosco, mas infelizmente a prova do trânsito não permitiu. É, porque a densidade das vibrações aqui na crosta não permite que ele venha volitando. É, seria melhor. Não, ele não quer chocar os outros. Tá certo. Grande abraço ao nosso querido irmão Nelson Tavares. Cristiane de Campinas, Miranda, boa tarde, vocês são ótimos. A explicação pode ser, a expiação, diz ela, pode ser alterada devido às nossas condutas ou boas atitudes? Beijos no coração. E aí, Miranda? Sim, sim, porque Deus é misericordioso, não é? A justiça dele é com amor. A proposta é educar, não é maltratar, não é ferir, não é punir. Então, a expiação, quando bem trabalhada, nós vamos, quando nós identificamos a nossa fraqueza e temos desejo de corrigir, nós somos nós que vamos criando situações para reparar. Então, isso vai passar de uma forma que não vai ser tão pesado. A nossa rebeldia, a nossa recalcitrância, isso sim nos fere. A Andréa de Duque de Caxias está dando uma bronca aqui, ela diz, boa tarde, eu sempre faço uma pergunta, mas no horário do programa não sou respondida. A Andréa manda correndo a sua pergunta que a gente vai tentar se redimir. Ela mandou aqui pelo zap. Estou me esperando, hein, Andréa? Digita essa pergunta correndo. Aqui tem também a Maria de Niterói. Estamos em nosso planeta para evoluirmos, então tudo que passamos é para a nossa evolução. Deus nunca desiste de nós, dando uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. Com certeza. A Maria Lúcia de Nova Iguaçu, deixa eu ver aqui, tem muito tempo, olha, mandou a foto do rádio dela, que o rádio dela é enorme. Boa tarde, amada rádio. É possível ter um casamento de prova e ter que conviver com essa pessoa e seus familiares, pois desde já moro no mesmo lugar que os meus sogros. Maria Lúcia de Vila de Cava, Nova Iguaçu. E aí, Aluísa Guidinho? Você hoje só caminha para mim. Eu não sei por que que é para você. Eu não sei. Olha só, Maria Lúcia. Nós, quando estamos juntos com outra pessoa, temos todos nós o mesmo propósito, o mesmo objetivo. É aprendermos a nos amarmos. Então, nós conhecemos pessoas que dizem assim, olha, eu convivo com fulano ou com fulana, certo, durante essa existência e eu faço tudo que está ao meu alcance porque nunca mais eu quero estar com ele. Está certo? Não é assim? E aí a gente, como nós estamos falando de forma impessoal, nós podemos dizer, é, vai voltar, porque aprendeu a aturar, mas não aprendeu a amar. Então, nós estamos juntos sempre para nos amarmos. Então, vamos fazer esse esforço. Vamos procurar exteriorizar amor nas nossas atitudes, porque o amor atrai amor. E aquilo que no início, talvez fosse por conveniência ou qualquer outro motivo, vai se transformar com o tempo numa relação de muito amor. Experimente. É, Miranda, está aqui o nosso companheiro Celso. Ele é lá do bairro da Fortaleza Alta, aqui em Blumenau, Santa Catarina. Ele gostaria de saber por que ele magoou as pessoas e depois se arrepende. Pede perdão, mas volta a magoar novamente. O que ele faz, Maria de Fatima? Ele pede uma ajuda, ele não aguenta mais isso. Santo Agostinho, ele nos convida, né? Lá no final do livro dos Espíritos, ele nos convida todas as noites a fazer um inventário das nossas ações. Como eu agi, mas por que eu agi? E fazermos esse inventário sempre com o objetivo de no outro dia nos propor uma nova jornada. Jesus nos diz assim, a cada dia baixa o seu mal. Agora, eu tive uma situação numa evangelização e ouvi uma mãe falar para a filha, pedido de desculpa não corrige a ação infeliz. Coloque-se no lugar do outro. Você quando fere, alguém ficou marcado. Quando alguém te fere, também deixa dor. E todos os dias a pessoa vai recalcitrando, vai voltando naquela mesma atitude. A ferida vai ficando mais dilacerada. Você não pode desistir. Agora, você tem que ser consciente de que precisa modificar, né? Conhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas inclinações más. Tem coisas que nós dizemos que queremos modificar, mas acomodamos. A força moral necessária, nós não empreendemos para isso. Então, se coloque no lugar do outro. Essa repetição constante de uma atitude infeliz, quando acontece com você, você perdoa com facilidade? É hora de pensar. É isso aí. Ela perguntou para mim ou foi para você, Luiz? Ela olhou, ela deu uma olhada, sim. Ela perguntou para os ouvintes. Foi para vocês, tá? Para vocês. Luiz, daí ele é do governador. Nas horas de crise e de provação, a humanidade não fica abandonada a si mesma. Do alto, socorros, forças, inspirações, descem a sustentar e guiarem sua marcha quando o mal triunfa. Quando a adversidade se encarniça contra um povo de Deus, Deus intervém por meio de seus mensageiros. Ele fez aí uma citação do livro, o Joana Dark, da Federação Espírita Brasileira. Obrigado, Luiz. A Vera Dumas, terapeuta lá de Atijuca, manda um grande beijo para todos os psicólogos e também para os corretores de imóveis, que também hoje é o dia deles. Não vamos ser injustos com os corretores de imóveis, Aloysio Guigino. Um abraço para todos eles. Hoje é dia dos corretores de imóveis e dos móveis. Edna do Valqueira, Aloysio. A minha sobrinha desencarnou ainda jovem por complicações de saúde. Ela chegou a ir a um centro espírita, mas não fez o tratamento espiritual. Eu gostaria de saber se isto é uma prova que ela teve que passar, pois acho que ela desencarnou antes do tempo. O que vocês acham? O que você acha, Aloysio Guigino? Eu não acho, certo? Porque acontece o seguinte, nós não temos a capacidade de determinar o momento adequado, correto para que ocorra a desencarnação. Quem sabe disso é quem está do lado de lado da vida física, no plano espiritual. Então, nós supomos, nós não gostamos, etc. Agora, ninguém vai de véspera. A gente tinha um ditado popular que disse que quem morre de véspera é peru. Não, mas ele morre de véspera de Natal mesmo. Aquilo já está definido, que é aquela data. Então, ninguém morre antes do tempo. Ninguém desencarna antecipadamente. Nós todos temos um momento previsto para essa desencarnação. Nós temos que entender isso, certo? Agora, se é prova, se é expiação, como nós dissemos ao início do nosso encontro, no nosso programa, nós não temos meios de definir isso. Nós estamos conversando aqui no intervalo, estamos dizendo, nós temos a mania de quando passamos muitas vezes na rua e vemos alguém num estado de sofrimento, num estado de dor, nós dizemos, puxa, esse aí deve ter sido uma boa bisca, como dizia minha avó. Mas não, não quer dizer isso não. Nós não sabemos por que ele está naquela situação. Nós sabemos que é alguma situação que para ele é importante passar, seja prova, seja expiação. E para os que estão ao seu redor, também é importante, porque nada é exclusivamente para alguém. É para todos nós, quando nós observamos. Está aqui, responda a minha pergunta, por favor. Maria de Fátima Miranda, por que as pessoas não aceitam este momento em que estamos vivendo? Como podemos entender uma dor? O que podemos fazer para amenizar essas dores? Resignação e inspiração, o que dizer sobre isso? E aí, Miranda? Resignação é compreender a lei divina, que é de progresso, a justiça do Pai, que é misericordiosa, não é? E que nós não somos os únicos, nem aqueles que sofremos mais. Nós temos lições a aprender através de experiências dolorosas. A parte, outra parte da pergunta... É, ele coloca assim, por que as pessoas não aceitam o momento que estamos vivendo? Como podemos entender uma dor e o que podemos fazer para amenizar? Olha, compreender a dor é saber da necessidade de crescer. Quando nós colocamos uma semente na terra, nós percebemos depois a árvorezinha já grande, mas não sabemos quanto custou de lacerar a casquinha daquele grão para que houvesse germinação, para que brotasse e crescesse. É o mesmo processo conosco, principalmente na parte moral, não é? Agora, as pessoas não aceitam por quê? Quem é que não aceita? Somos nós. Somos espíritos rebeldes à vontade do Senhor, porque os dóceis cumprem o dever e vão além dele. Agradecer aqui ao Jorge Luiz da Pavuna, sempre com a gente também. Mandou até foto aqui do estúdio. Isso é sobrenatural. O Jorge, ele faz fenômenos aqui. Ele conseguiu produzir uma foto, não sei como. O Eloísio está assustado aqui, Jorge, olhando. Tentando ver. Isso é o encontro. O Nelson. Só se for materializado. Isabel de Jacaré Apaguá. Um grande abraço, querido amigo. Obrigado pelo carinho. A Vera Dumas da Tijuca, também. Um grande abraço. A Edna do Valqueire, mais uma vez. Maria Clarice. Amélia de Volta Redonda. Rosana do Rocha. Maria Lúcia de Nova Iguaçu. A Andréa de Duque de Caxias em protesto. Ela não mandou a pergunta. Andréa, não desista. Andréa. Fala, Luiz. Não, é só para, finalizando a minha participação, uma historinha que eu me lembrei quando eu estava ouvindo a Maria de Fátima falar. Tem uma história muito interessante que diz que um homem de índole muito boa... Tipo a Luiz e Guedina. Observava... É, tipo... É. É, é. Por aí. Observava, certo? Um casulo, certo? Onde começou a sair ou aparecer uma borboleta em formação. E ele, querendo ser útil, querendo ajudar, pega uma tesourinha, certo, e corta, certo, essa beirada desse casulo, aumentando, certo, a saída, a possibilidade, a facilidade de saída dessa borboleta do seu casulo. Ele consegue. A borboleta sai, cai no chão. Só que jamais vai voar. Porque ela, para voar, necessitava exercitar, fortalecer as suas asas para que ela pudesse, então, ter as forças necessárias para voar. Nós somos essas borboletas. Nós estamos, através desse processo de aprendizado, de expiação e de provas, nos fortalecendo para crescermos e alçarmos voo em direção à nossa destinação, que é a perfeição. Maria de Fátima Miranda, seus 30 segundos. Deus é misericordioso que não nos isola da convivência uns com os outros. Porque na hora das tribulações, provas e expiações, precisamos nos amparar uns nos outros. Então, temos muito a reclamar por conta da nossa rebeldia. Mas, quando olhamos à nossa volta, sabemos que temos muito mais do que agradecer. Que a paz seja por todos. Obrigado aí, a Maria de Fátima Miranda, ao Aloysio Guiggino, aqui a Carla de Steno, Eliana Oliveira, Rosana Martins, Neus Eugênio, Denise Santos e a Meia Alves. Um grande abraço. Isa Isis, Beni Pérez, a Ditinha Araújo, Patrícia Colodete, Mery Trajano, Katia Reis, Cida Cananeia, Adriana Rodrigues, Lucília Rodrigues. Enfim, muita gente aqui participando ativamente do Facebook. Depois vamos entrar e responder a todos vocês, se Deus quiser. E vamos terminar aqui também para a Heloísa Helena Pereira Bernardo. Um grande abraço. Vamos terminar com Jesus, quando ele diz lá em João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muita paz a todos. Obrigado, Claudinho, Caio, Cheilinha, a todos. Até quinta-feira com mais Debate na Rio, com André Afonso Monteiro. Muita paz a todos. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Ligue e faça-feira. Larry